Para você poder delegar tarefas, você precisa do recurso financeiro para poder estar contratando, de fato, os serviços de uma pessoa, tá certo? Ou até mesmo uma inteligência artificial, hoje em dia, inteligência artificial é algo que está sendo bastante utilizado para poder realizar determinadas tarefas. E muitas vezes para você contratar esses serviços, seja inteligência artificial ou seja realmente uma pessoa, para poder realizar determinado projeto para você ou concluir determinada tarefa, você vai precisar do recurso financeiro para poder fazer isso. Então você vai precisar direcionar determinada verba para a conclusão desses projetos, ou seja, você está trocando dinheiro por tempo, certo?